Eu sei que é difícil, Madi, mas você tá fazendo a coisa certa, assim como eu o criei. Punir, punir, punir! E quando for tarde demais, amor! Não é só essa coisa isolada. É um padrão de constante decepção. Você deve ver, está morando aqui temporariamente. Como assim temporariamente? Nada, nada, nada. Tenha uma boa noite.